Só lança o que a espiranha quer ouvir né, Iago Gomes LD, dá um play aí, se ela tava carente Duas palavras entrei na mente, arrastei e dei o pente Não fiz, qual esquema bebê? Pergunta pras clientes, tipo ginecologista de boceta nós entendemos Pergunta ela lá, se ela se arrepende Tipo ginecologista de boceta nós entendemos Tudo certo pra dar errado, tô pronto pra jogar sujo Boladão de pau duro, boladão de pau duro O olho deixou cair um sorriso, vou começar a arminar tudo Boladão de pau duro, boladão de pau duro O olho deixou cair um sorriso, vou começar a arminar tudo Estressada ela tava, carente e saliente Duas palavras entrei na mente, arrastei e dei o pente Pergunta ela lá, se ela se arrepende Tipo ginecologista de boceta nós entendemos Tudo certo pra dar errado, tô pronto pra jogar sujo Boladão de pau duro, boladão de pau duro O olho deixou cair um sorriso, vou começar a arminar tudo Ela tava carente Duas palavras entrei na mente, arrastei e dei o pente Então vice, qual esquema bebê? Pergunta pras clientes Tipo ginecologista de boceta nós entendemos Pergunta ela lá Tipo ginecologista de boceta nós entendemos Tipo ginecologista de boceta nós entendemos Tipo ginecologista de boceta nós entendemos